Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Você que não consegue dormir, você que tem problemas com insônia, nesta noite você vai dormir muito. Você vai dormir em paz, você vai vencer a insônia. Deus vai falar com você em nome do Senhor Jesus. Tudo que impede você ter paz à noite, tudo que tem tirado a sua tranquilidade nesta noite vai sair da sua vida. Você vai ter uma noite de paz. Deus vai te visitar nesta noite e você vai dormir tranquilamente. Todo pensamento ruim, toda insônia que se encontra em sua vida, toda perturbação que está tirando teu sono vai cair por terra. Em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação. O que se encontra em Salmos de número 4, versículo de número 8 que diz Assim, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém e amém. O salmista está dizendo, falando que em paz ele vai deitar e em paz ele vai dormir, porque ele vai dormir no conforto do Senhor. Ele vai dormir na presença de Deus. Somente Deus pode nos trazer segurança, fazer nós habitarmos em segurança, trazer paz sobre a nossa vida. Somente Deus pode tirar dos laços enganosos do inimigo, quebrar os grilhões que seguram e atrapalham a nossa vida. Desfazer as obras do inimigo que nos atrapalha nesta terra. Deus, ele vai te visitar. Confie em Deus, confie em Deus, coloque as suas dificuldades, os seus problemas, aquilo que está te afringindo na mão do Senhor. E creia que você vai ter uma resposta. Creia que você vai deleitar no Senhor. Não adianta se preocupar. Não adianta ficar arrancando os cabelos, passando nervoso. Confie somente em Deus. Confie nas promessas de Deus sobre a tua vida. Deus vai te dar a resposta que você está precisando em sua vida. Seja na vida sentimental, seja nas suas finanças, seja na sua casa, na sua família, seja numa libertação. Deus, ele é com você. Deus, ele é na sua casa. Se você está precisando de cura, se você está precisando do milagre, Deus vai dar uma resposta para a sua vida. E desfazer tudo aquilo que tem assolado a sua vida. E te trazido preocupações, tirando o sono à noite, tirando a sua paz, trazendo insônia para você. Deus vai trazer a paz sobre a tua vida. Como o salmista está dizendo, você vai dormir em segurança. Você vai deleitar na paz do Senhor nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Deus, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Esta pessoa, Pai, que te busca. Esta pessoa, Deus, que te clama. Esta pessoa, Pai, que não está conseguindo dormir em paz. Esta pessoa, Deus, que está sendo assolada por insônia. Esta pessoa, Pai, que não sabe mais o que fazer. Pai, que o Senhor vai trabalhando sobre a vida desta pessoa. Vai tirando, Deus, todas as afrontas sobre a vida dela. Toda insônia, todo pensamento ruim, toda assolação do inimigo. Eu repreendo agora. Vai embora, vai saindo da vida desta pessoa. Você que tem tirado a paz desta pessoa. Você que tem tirado o sono desta pessoa. Você que tem colocado pensamentos ruins. Você que tem colocado pesadelos para esta pessoa. Você que tem colocado vozes na cabeça desta pessoa. Vai pegando tudo que é seu. Vai pegando toda a sucheira. Vai pegando toda a malignidade. Vai batendo retirada. Vai saindo da casa. Vai saindo da vida. Em nome do Senhor Jesus. Vai embora agora. Saia da vida desta pessoa. Saia da vida deste homem. Saia da vida desta mulher. Você que tem perturbado. Você que tem colocado perturbações sobre a cabeça desta pessoa. Você que tem colocado vozes, barulhos na casa, na vida desta pessoa. Trazendo perturbações para ela acordar da noite. Eu te repreendo agora. Sai. Vai embora. No poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus. Toda macumba, toda obra entregue para trazer perturbações sobre a vida desta pessoa. Eu repreendo agora. Vai saindo da casa. Vai saindo da vida. Você que tem colocado perturbações. Você que foi enviado pelo inferno. Você que recebeu oferenda. Oferta na cachoeira, na mata virgem, na encruzilhada. Vai saindo agora. O seu poder acabou sobre esta pessoa. Sobre esta vida. Sai. Vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor vai trabalhando, Deus, poderosamente sobre cada vida. Sobre cada pessoa aqui nos comentários. Que o Senhor, Deus, vai passando com o teu poder. Que o Senhor, Pai, vai passando com tu unção. Visita, Pai, este homem. Visita, Deus, esta mulher. Vai passando, Pai. Vai cuidando desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal seja quebrado. Todo mal seja desfeito. Sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários. Pai, visita o casamento. Visita, Deus, a vida sentimental. Visita, Pai, esta pessoa que está nas drogas. No alcoolismo. Nos vícios. Em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo vício. Todo mal. Vai saindo da vida desta pessoa aqui nos comentários. Você que tem jogado esta pessoa nos vícios. Você que tem destruído o casamento. A vida desta pessoa. As finanças desta pessoa. Aqui nos comentários. Vai embora agora. Vai saindo da vida deste homem. Vai saindo da vida desta mulher. Vai saindo agora. Pegue tudo que é seu. Bate em retirada. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que a Tua paz vá deste lugar onde esta pessoa está. Que o Senhor Deus restaure a vida deste homem, desta mulher. Que o Senhor Deus traga a Tua paz, a Tua presença sobre esta casa, sobre este quarto. Que o Senhor Deus visite esta pessoa, trazendo paz e tranquilidade. Que ela sinta o poder do Espírito Santo. Que toda insônia, todo mal que tenha assolado a vida dela caia por terra. Que ela durma em Sua paz. Que ela durma em segurança. Que ela, Pai, seja visitada pelo Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Você recebeu esta oração em sua vida. Você vai deleitar na paz do Senhor. Você vai dormir tranquilamente. Você vai dormir em segurança, sem aflições. Tudo que assolava a sua vida, foi retirado. Foi colocado por terra. No nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Deus te abençoe.